E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dragão que eu acho muito legal e que muitos de vocês gostam também. E esse dragão, como está no título, é o Fantasma da Neve. E eu percebi que tinha muitas pessoas querendo saber sobre esse dragão e por isso eu resolvi fazer um vídeo bônus, que no caso é esse aqui e que não faz parte do Guia dos Dragões. É como se fosse um brinde aí pra vocês. Então sem mais enrolação, vamos começar. Lembrando que o nome da música e o nome do jogo estarão aqui embaixo na descrição pra quem se interessar. Fantasma da Neve, um dragão extremamente poderoso e pouco conhecido por sinal. Então o que podemos dizer desse dragão que pode ser considerado aí o Yeti do Mundo dos Dragões? Bom pessoal, primeiramente vou começar explicando o nome dele, que não é nada muito difícil de decifrar. O Fantasma da Neve tem esse nome por possuir uma coloração branca em todo o seu corpo, muito semelhante à cor da neve, juntamente com a cor azul em seus olhos. Surgindo então esse nome, ou seja, no meio de toda a nevasca e no meio de toda a neve, esse dragão consegue facilmente se esconder e se camuflar nesse ambiente, sendo quase imperceptível. Pra se ter noção, do mesmo jeito que o Fúria da Noite se camufla no céu, o Fantasma da Neve também se camufla, né? Só que na neve. Ah, jura? Esse dragão é extremamente poderoso, tanto pelo seu poder de fogo, quanto as suas habilidades. O Fantasma da Neve faz parte da classe Relâmpago, que agora também pode ser chamada de classe Ataque. Ele apareceu na série Dragões Corrido Até o Limite, na temporada 1 e na temporada 2. O Fantasma da Neve pode ser considerado um dos dragões mais diferenciados de todo como treinar o seu dragão, pelo fato de simplesmente possuir sensores térmicos que conseguem captar as ondas de calor da sua presa. Já que ele é um dragão que possui uma visão ruim, seus olhos se adaptaram ao frio e à neve. Sendo assim, esse dragão tem meio que um olho térmico, capaz de sentir toda e qualquer movimentação que ocorra ao seu redor. Aí você me pergunta, Lucas, e se não tiver ninguém, como o Fantasma da Neve consegue saber onde ele está indo? A resposta para essa pergunta é que ele também consegue se orientar pela nevasca, onde se movimenta e voa de acordo com o ambiente que ele está, mostrando que é um dragão muito inteligente e realmente sabe o que faz. O Fantasma da Neve possui um conjunto de habilidades muito interessante. Além da sua camuflagem e da sua visão térmica, esse dragão ainda consegue cavar o gelo e também tem uma enorme facilidade em agarrar suas presas. Levando em consideração também que ele possui enormes garras, outro fator que temos que levar em consideração é o fato dele ser extremamente inteligente e rápido. Ele pode voar em altas velocidades por várias horas até caçar sua presa e também é capaz de se movimentar muito rapidamente na neve, seja para se esquivar ou atacar, ficando até difícil de acompanhar sua locomoção. Já que se juntar sua velocidade e seu voo, ele se torna literalmente um fantasma na neve, sendo um dragão muito furtivo. Eu sei que eu estou falando de neve, gelo e coisas relacionadas, mas eu vou falar agora para vocês. Esse dragão possui como habitat natural enormes tundras de gelo e ambientes com muita neve. Então quer dizer que ele não pode sair desses lugares gelados, senão ele fica muito vulnerável, se tornando um alvo fácil para os inimigos. Então pode-se dizer que uma das fraquezas dele é lugares sem neve, ou seja, lugares quentes. Resumindo, o fantasma da neve perde toda a sua força e poder se não estiver em um ambiente adequado. Uma curiosidade interessante é que ele é um dos únicos dragões que conseguem, em combate solo, vencer o Fúria da Noite com facilidade, se ele estiver em um lugar ártico. O fantasma da neve também possui um enorme poder de fogo. Na verdade não é bem um fogo, e seu principal tipo de disparo é baseado em explosões de gelo, que conseguem explodir rapidamente um alvo em uma velocidade incrível. Seu disparo é formado por rajadas espessas e concentradas, porém eles têm um certo limite, seus tiros de gelo, mesmo sendo muito fortes, são de curto alcance. Mas isso meio que não importa, já que conseguem explodir camadas grossas de gelo em menos de segundos. Esse dragão provou ser muito resistente e mostrou que possui uma armadura corporal muito forte, mas mesmo com tanto poder, chegou a hora de falar da sua fraqueza. Um fantasma da neve é um dragão que não possui tanta vulnerabilidade. Como assim, Lucas? Não estou entendendo. Pessoal, ele é um dragão que não tem tantas fraquezas, porém uma delas eu já citei, que é lugares com pouca neve. Já a outra é que se sua presa se esconder debaixo da neve, ele não consegue perceber e muito menos encontrá-la. Mesmo que possua sentidos agudos e apurados, o fantasma da neve não repara em inimigos escondidos na temperatura ambiente de um lugar, como se passasse despercebido por ele. Ele é um dragão de porte médio, podendo medir em sua versão adulta cerca de 14 metros de altura. E pelo que vimos, na série Corrida Até o Limite, os fantasmas da neve moram na Ilha da Geleira e como eu já disse que eles só moram em lugares árticos, isso faz deles dragões relativamente raros. E assim como todos os dragões que já fiz aqui no canal, a pergunta que vocês sempre querem saber é se ele pode ou não ser treinado. E bom galera, segundo as informações fornecidas pela DreamWorks, um fantasma da neve não pode ser treinado. E pras pessoas que falam que pra treinar é só começar do ovo, eu tenho uma pergunta pra vocês. Onde é que você vai achar um ovo desse bicho? Pessoal, brincadeiras à parte, então não, eles não podem ser treinados, nem pelo ovo. Porque como eu disse, é meio difícil achar um ovo dessa espécie em um local cheio de neve e gelo. Também temos que levar em conta que esses dragões são altamente agressivos e perigosos, e provavelmente ninguém conseguiria treinar o fantasma da neve. Agora falando do seu modo asa de titã, ele fica até bem diferente da sua versão normal. Possuindo como coloração principal um azul acinzentado com alguns pontos e listras cinza nas suas costas. Ganhando também vários espinhos até a sua cauda, seus dentes caninos também crescem e suas garras aumentam um pouco de tamanho. Como eu sempre falo, esse modo dele pode ser encontrado no jogo Dragões Ascensão de Berk. Bom, pra quem nunca tinha ouvido falar dele, espero que tenham gostado do Fantasma da Neve. Antes de finalizar o vídeo, eu quero dizer pra vocês umas curiosidades sobre ele. Vocês sabiam que o comportamento do Fantasma da Neve foi baseada nas serpentes polares que apareceram nos livros de como treinar o seu dragão? E quando ele usa sua visão térmica, emite um som, e esse barulho foi feito com base no canto de uma baleia de barbatana. Muito legal, né? E pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e principalmente tenham achado esse dragão interessante. Aliás, vocês me pediram muito pra falar dele. Se gostou, como de costume, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E se você quer me acompanhar fora do YouTube, me siga também no Instagram. O arroba vai estar aqui na tela. E pra quem quiser fazer novas amizades, conversar sobre dragões e ganhar cargos de interação, faça parte do meu servidor do Discord. O link vai estar aqui embaixo na descrição. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho